A inauguração da creche e jardim de infância da Associação de Educação e Promoção Social de Santos marcou o início das comemorações do Dia da Criança em Lisboa. A Mariana quis saber com o que é que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa brincava quando tinha a idade dela e Fernanda Medina satisfez a curiosidade à mini-reporta. Depois de uma visita às novas instalações, o Autarca da Capital reafirmou o compromisso da Autorquia em prosseguir com a política de incentivo ao desenvolvimento de equipamentos de apoio à família. A política que temos seguido relativamente às creches é uma política essencial para o futuro da cidade e por várias razões. A primeira razão é que uma cidade que sofreu uma grande diferença, uma grande alteração na sua estrutura biográfica necessita ter instalações e equipamentos de apoio à família, como uma pedra basilar para o regresso das pessoas à cidade. É uma aposta que prosseguimos, vamos intensificar, porque é a única forma de conseguirmos ter uma cidade atrativa e com uma cidade com mobilidade de vida para as pessoas. Fernando Medina desejou a todos um bom dia da criança, tendo recebido pelas mãos da sua repórter favorita um presente especial. Obrigado. Obrigada. Obrigada.